Rost Solo Ragnarok Partida Solo É isso aí, eu tentando sintonizar o live Bom, gente, é... Hoje eu vou estar jogando aqui no Ark Continuando aquele mundo que... Eu estava fazendo a live Aquela live merda que era para ser Dark Souls Eu não consegui fazer a live Dark Souls Ficou a merda Então eu fiz o Ark lá Continuei fazendo o Ark E... Eu comecei... Eu passei a perceber que... Então, o que a gente fez naquela live lá? A gente tomou esse... Teresino só para formar uma coisa para a gente Porque a gente precisava de Kitina Não sei onde que está Não sei o que eu fiz É só uma coisa que tem 3 aqui Um filho da puta Não pegou umas taxis Pegou o meu... Os meus Dark Tranquilizantes Então eu vou ter que fazer mais Cadê? Não... Não... O pior lugar que eu coloquei Não sei o que é que eu fiz Não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz Não... Uma coisa que a gente vai precisar é carvão E eu configurei para... Usar o mínimo de combustível aqui Para não ter que ficar colocando o tempo todo Foda-se Coloquei mesmo Eu não lembro se eu já fiz a cela da Argentavis Eu tinha feito na live Não tinha não Tá... 10... 10 é bom Deu para a gente fazer 9 dardos Então agora né Então agora né Temos que formar mais um pouco de... De quitina ou queratina Tá... Eu preciso de um bicho que dropa quitina ou queratina Tá... Eu preciso de um bicho que dropa quitina ou queratina Pô, cadê essa tartaruga? Cadê o strike da ilha mano? Não adeus, né? Deixa eu voltar para cá Não é possível que não vai ter tartaruga aqui na beira do mar Cara, pior que não tem mesmo Ah, tem uma ali, mas tá na água Ah, vamos lá, velho O que é isso? Meu bicho dá mais dano nela Mas se ele morrer também foda-se, ele é nível maior baixo É nível 49 Tá dando um couro nela Dando nem pro cheiro, credo Mudou de 16, eu acho que ainda não é o suficiente Se ver se tem mais pra cá E por que a cor dela é mó bonita, né? Tendo evento de natal Eu tinha visto uma ali, deixa eu ver se não tem uma aqui Tem uma ali Aqui, ó Dá um pau nela aí, hein? Pior que tem uns ovos aqui do que que é Pior que tem uns ovos aqui do que que é Pior que tem uns ovos aqui do que que é Pior que tem uns ovos aqui do que que é Pior que tem uns ovos aqui do que que é Povo de tartaruga Ah, de carbonetes Pronto, agora dá pra gente fazer a nossa cela Beleza, agora a gente pega aqui Passa pra cá Vamo ver o que que precisa Fibra e couro Fibra e couro Fibra e couro Beleza Agora só ir atrás de uma argentavis com nível bom Só que o primeiro Eu quero ver Se eu consigo achar Se eu consigo achar Eu quero ver se eu acho cristal Pra fazer os paiglass Isso aqui, ó Fiz de cristal Então vamos na caçada de cristal Tugurugura 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 Vamo ver o que é Tugurugura Ou é metal mesmo É metal mesmo, cara Quanto mais dourado for assim a pedra mais metal Acho que é que é impossível aqui não ter não ter cristal. Oh, aquilo ali é cristal, cara. Dura que tá cheio de raptor ali, não. Cristal, essa aqui. Essa porra aqui. Tem um raptor tech aqui, né? Olha o cristal aqui, ó. Vamos ver se eu consigo atralizar aqui pra baixo. Boa. A gente pega só um pouquinho. Só o necessário. Tá bom, já. Porque ele não vai aguentar. Não, eu apertou o botão errado. Aqui, ó. Beleza. Show de bola. Agora vamos fazer rapidinho aqui a... Spyglass. Pra gente achar... Opa. A Argentavis, tá ligado? Só olhar pra ela e ver o nível. Belezeira. Opa. Bom, agora vamos atrás da nossa Argentavis. Eu consigo pegar a arma na mão? Ah, eu não consigo. Jogo mentiroso. Jogo mentiroso. O cara montou em um pterodátilo. Muito mentiroso. Jogo avalha, né? Ela tem os corpos. Opa. Isso aqui. Vocês podem ter certeza que eu vou botar muito esse efeito ainda no vídeo. Você já tem que aguentar pra isso aí. Porque eu amo esse efeito. Eu amo esse efeito ainda no vídeo. Pra pedir um amor a Argentavis ali. Cadê? Ó, aquela ali é 15, lixo. Essa aqui, 15, lixo. Essa aqui, 50, lixo. Aquela lá. 15, lixo também. Só tem lixo aqui, cara. Só tem... A Argentavis, lixo. Só tem merda. 50, merda. Pô, velho. Esse é um grande dilema. E achar uma Argentavis com um level bom. Só tem... Opa, 135. É frouxo. Achou, achou. Vem cá, me segue. Vou atrair ela pra longe das outras, né? Já que a gente tá com... Ela já desagrou de mim. Aproveitar que eu tô com o Super Rifle. Eu não preciso fazer trap. Mas se vocês quiserem aí, galerinha. Que eu ensino a fazer a trap pra domar Argentavis. O único dia eu vou receber. Não vou ensinar pra um animal, né? Vou atrair eles pra ela pra cá. Onde não tem predador nenhum. O que é aquilo ali? A carangu... A carangu... A caranguja? Não é flor, é pântano. Ah, tem um kitornis aqui, velho. Sai, kitornis. Caralho. Caralho. O bichinho tá atrás de mim ainda, mano. Vai tomar no cu, hein? Cadê minha Argentavis? Essa aqui? 135, essa mesmo. Tá, eu preciso avaliar o terreno. Eu preciso que tenha zero de predadores aqui. Boa. Cadê o meu piteiro, velho? Mano, cadê o meu piteiro, mano? Onde é que você... Ah, realmente... O que que eu vou tá fazendo? Vendo com o caralho, é. Onde que ele tá indo, velho? Você só pode dar de sacanagem com a minha... Segura a puta. Inútil. Perreiro. Ainda bem que o bicho não levanta... Tão rápido assim. Se eu derrubar essa onda, por que que você me abandonou? Vai ficar sem carne também, só pra aprender. Vai passar fome. Porque aqui é assim. Agora é só esperar domar. Beleza, o bicho já tá domado aqui. A gente aqui parcela nele. Vai, eu não sou tão cruel assim, vai. Pode ficar com a sua comida aí. Mas eu vou precisar fazer muito... Portal de Pedra. Mano, pode ficar aí em cima, mano. Você que sabe também, foda-se. Beleza, Argentavis domada. Pego nível 200. Agora a gente vai atrás de recursos pra fazer os bagulhos, né? Eu acho que é pedra, madeira e palha. Eu acho que é pedra, madeira e palha. Mas... Mas... Ó, agora deu 16, aí sim, hein? Bom, agora o próximo passo... É fazer o portão. Vamos ter que fazer 26 portões. Só que tá faltando pedra. Vou pegar mais pedra, então. Mais farm. Ah, vamos lá, galerinha. Acompanha, me acompanha nesse gameplay. Incrível. Vamos ver quantos que a gente consegue fazer. 5! Fabricar tudo 5! Ah, tá. É porque eu não tô com os material aqui. Aqui, agora sim. 28. Não, 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 não. Aqui a gente não trabalha com desperdício. 26 apenas. Bom, rapaziada. Aí, ó, a gente fez 26 portais de pedra e 26 portão reforçado, que é o portão do portal de pedra. Aí, no próximo vídeo, a gente vai lá pra onde eu quero fazer minha base, com a Argentavis. E vamos começar a construir o nosso cercado. Aí vocês vão entender por que eu gosto do lugar lá. Ou não, também. Tem gente que não gosta de lá. Tem gente que deve gostar. É lá onde tem spot de giga, quem manja do jogo vai saber. Então é isso. Valeu aí por assistir quem assistiu. Agradeço aí se você deixou o seu likezinho, né? Haha, família. Vamos deixar o like. Meta de um like, família. Se você não é inscrito, se inscreva, pelo amor de Deus. Porque o canal tá com visualização boa e poucos inscritos. Então bora se inscrever aí. Caralho. E tamo junto. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?